Bom dia, boa tarde, meus amores deste canal, que não é, ó, gostaram daquele ventilador ali? Olha como ele está, Fortex! Ai, papai! É devido a algumas mudanças no meu quarto, né? Eu trouxe o ventilador pra cá, porque afinal de contas, ele ainda dá pra ventar bastante na gente. Gente, vamos falar aqui de Cid Moreira, né? E da morte aí da sua filha, gente. É, pra acabar os pequenos do Goiás, uma história muito triste. E também do seu neto, Cid Moreira, aí que veio desabafar nas redes sociais uma situação muito complicada que ele vive. Porque não é fácil, né, perder, assim, pessoas que a gente ama numa idade, vamos te dizer assim, tipo 50 anos, e você sendo um pai da idade que ele está, e acabar vendo a filha morrer aos poucos. E você falar, 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 e a filha não escutar. Infelizmente, por causa de um vício, ela acabou morrendo. Gente, pra você que está chegando agora nesse canal, que é o canal Cléo Loyola, eu sou mãe, se inscreva e atinhe o sininho. E isso, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente daqui do estado de Goiás, na sua casa. E eu já peço que deixe aí o seu like, o seu like, o seu drive. O que é isso, Cléo Loyola? É pra você deixar o seu joinha aqui, só assim, cada dia mais. As plataformas digitais fazem aquele movimento fortex. É, meus amores? E só assim os canais vão crescendo cada dia mais. Eu espero que vocês estejam bem. Muitos beijos pra vocês. Deixe aí o seu comentário que eu vou responder. Olha só, tô arrumando aqui o meu closet. É o closet dela. É o closet. Estou arrumando aqui a minha estante, né? Aquelas flores dali foi o que eu ganhei. Ainda elas murcharam. Mas eu coloquei na minha estante. Estou arrumando outras coisas pra poder encher de fogo. Mas está aqui comigo o peixinho. Lindo. É, só me preocupo com safira, né? Porque sabem que ela é ciumenta. Gente, temos vivido dias difíceis, na verdade, por causa do Covid-19. Mas além disso, há outras coisas que infelizmente levam as pessoas. E é muito triste um pai, como o Cid Moreira, enterrar uma filha, enterrar um neto. Enterrar até mesmo a mãe dele ou o pai. Porque a morte, eu creio, que é uma coisa que mais nos dói. Quando alguém vai embora daqui e nos deixa. Então há muitas pessoas que não conseguem se conformar com a dor. A dor da perda. E com certeza não deve ser nada fácil. Graças a Deus eu não perdi ninguém da minha família. Os meus pais, graças a Deus, estão bastante vivos. O meu irmão, que eu só tenho, o irmão. E os meus filhos, que são na realidade a minha família. Que é uma família bastante pequena. Agora se for falar de tia, de tia, de prima, de prima. De tantos outros que estão no mundo inteiro. Olha, é bastante grande a família Loyola. Mas vamos falar aqui de Cid Moreira, né? Que está em lágrimas, em prantos, num grande show. Choro ou choro? Ela nem sabe falar. Aprende a falar. Você quer ser jornalista assim igual eu? Que sou jornalista. Eu falei pra todo mundo que era jornalista. Falei. Engrazei todos vocês. Bem feito. Black Loyola. Estagendo você. Vamos falar aqui sério agora, né? Mas sempre dando risadas. E um bom deboche faz bem pra todos nós, meus amores. Claro, eu sou bastante debochada pra quem já me conhece desde quando eu entrei em rede social. Eu gosto de dar boas. Galera, da hora que eu tiver também vontade de chorar, eu venho aqui e... Choro horror. Se tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não estou. E nunca finjo ser quem eu não sou. Sou o que sou. Acabou e pronto. Mas vamos aqui. Porque é da minha vida, né? Vocês já estão cansados de saber. Eu gosto de contar. Conta sua vida. Conta. Conta. Vamos lá. Cid Moreira, né? Olha só. Sua filha do primeiro casamento. Ela morreu, você sabe de quê? De efisema pulmonar. Ela fumou muito tempo, diz Cid Moreira, né? E ele sempre diz para a filha largar. Já a Ciara era jornalista e tinha pouco mais, gente, de 50 anos quando ela morreu. Ela tinha um filho, tá? O modelo Alexandre Moreira. Entenderam? Que morreu antes dela, aos 21 anos de idade, em acidente de carro. Cid perdeu primeiro o neto. Observe só a dor dele. Cid perdeu primeiro o neto e depois perdeu a filha. Nesse meio tempo, a irmã do jornalista, Célia, também morreu em outro acidente de carro. E no dia de hoje, Cid Moreira veio mandar um recado para quem? Para o Anderson Nunes. Que ele diz que sabe a dor da perda de um filho. Que desde que a filha dele morreu, Jaciara Moreira, filha do primeiro casamento de Cid Moreira, ele diz que foi com ele um pedaço dele, que foi o pedaço mais doído. Foi a menina que ele criou como se fosse um filho, né? Porque ele queria muito ali que ela fosse um filho, um homem. Mas ela veio menina, ele transformou ela aí, ajudando financeiramente e sempre incentivando a ser uma grande jornalista. Mas por causa do vício do cigarro, ela acabou morrendo. E aí Cid Moreira veio dizer que não perdeu só a filha, mas perdeu também o neto no acidente. E perdeu o neto antes, né? Quer dizer, uma mãe que chorou pelo filho e depois um pai que chorou pela filha e pelo neto de maneiras tão tristes. E ele deixou aí para o Anderson, que sabia o que ele estava sentindo, que a dor era muito grande e que na verdade as pessoas aprendem a conviver com a dor da perda. Mas que até hoje dói muito no coração desse jornalista megafortex aí, né? Cid Moreira. E vocês podem ver aí na TV Praia, vocês podem ver na TV Foco, vocês podem ver aí na Caras e vários, vários outros sites as mensagens que ele deixou em relação à perda aí da filha de Anderson. Que da filha? Remédios, Safira, remédios! Pelo amor de Deus, do filho de Anderson Nunes, né? Tanta coisa, gente, que tem hora que embaralha realmente a mente da gente. E ele em lágrimas veio deixar essa declaração nas redes sociais sobre a dor da perda de um filho que é muito grande e ele perdeu o pedaço dele desde que ele perdeu a filha dele em relação. Vamos dizer assim, é fizer um pulmonar, câncer pulmonar, né? Por causa do cigarro e ele sempre falava muito pra ela parar, largar o vício e ela não largou o vício e infelizmente acabou falecendo. Gente, deixa o seu like aí, deixa o seu trifle, deixa o seu like. Vou deixar o meu Instagram aí, vocês me sigam lá, não me persigam, pelo amor de Deus. De perseguição, já estou cansada da gangue, vocês sabem qual, na verdade. Se inscreva no canal Boca Grande, ao ao, e no canal Cleo Fortex, eu também faço vídeos de humor pra gente dar muita gargalhada porque essa vida, ela realmente passa rápido. E se a gente for ficar o tempo inteiro se lamentando, aí a gente acaba assim, sei lá, com energias muito negativas e o que eu quero passar pra vocês é energia positiva, tá? Muito positiva mesmo pela vida. Viva cada minuto como se fosse o último, porque o amanhã só pertence a Deus. Então, faça coisas boas pra colher coisas boas, mesmo a gente sendo falho, imperfeito, né? Errando a cada momento. Eu sei que todo ser humano tem um pouquinho de bondade dentro do seu coração. Lamentavelmente aí, né, o Cid Moreira veio com essa história. Cid Moreira vive um drama familiar e perde filha, irmã e neto. E ele veio falar com Anderson Nunes, que é um ator que nunca vai passar e ele vai ter que aprender a conviver com ela. Beijoca pra vocês, daqui a pouco a gente volta, não com fofocas, com mais informações. É muito dolorido e muito triste toda essa situação.